Bom, aproveitando que nós já fizemos aí o exercício usando a decomposição de forças, usando a lei dos cossenos, usando a lei dos senos, vou aproveitar o último vídeo que foi feito anteriormente aí, onde nós usamos a lei dos cossenos para encontrar o valor da força resultante, e também o valor do ângulo que nós calculamos aí no outro vídeo. Então, aproveitando aquele triângulo que já está montado aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma solução aqui, que eu vou chamar de solução alternativa. Então, é uma solução alternativa, também seria interessante conhecer essa solução alternativa, para poder treinar uma outra maneira de resolver problemas na parte de força resultante. Então, aqui nós sabemos o valor dessa força aqui embaixo, que é a força P, isso já está lá no vídeo anterior. Essa aqui seria a nossa força Q. Lembra que eu prolonguei a linha, né? Coloquei aqui com 25 graus, que é exatamente o que ela coloca ali, o ângulo entre a força P e a força Q é de 25 graus. Tenho ali a resultante, que foi encontrada no outro vídeo, que ela vale 97,7. E aqui eu vou propor uma outra solução, que eu estou chamando aí de solução alternativa, né? Então, aqui eu vou marcar o seguinte, eu prolonguei a linha, eu vou fechar aqui um triângulo retângulo. Vou fechando um triângulo retângulo, tá? Eu sei que essa força aqui é a força Q, então se eu projetar na horizontal, eu vou ter uma força Q multiplicada pelo cosseno de 25, certo? Então, se eu multiplicar aqui, eu vou obter 60 cosseno de 25. 60 cosseno de 25 aqui na calculadora está dando 54,4 aproximadamente. Então, 54,4. A mesma coisa eu vou fazer aqui, eu vou projetar essa força aqui, né? Eu já sei que ela dá 40, que é o valor da força P, está fora de escala. Mas, tudo bem, o que vai importar é entender o que nós estamos fazendo aí. E aqui eu encontro, né, esse outro elemento aqui, ó. Que ele vai ser a projeção dessa força, só que nesse eixo. Então, seria 60 seno de 25, né? Porque ele é o oposto. Ele vai dar aproximadamente aí na calculadora 25,4. Então, se eu juntar essas duas linhas aqui, eu vou chegar em 94,4. Aqui eu tenho 25,4. Basta que eu faça o quê? Só vou aplicar a parte da trigonometria direta, eu encontro a resultante. Como? Se eu fizer lá, R² vai ser 94,4² mais 25,4². Então, eu já encontro a força resultante. E, para eu poder ali trabalhar com o ângulo, esse ângulo aqui, ó, total, Poderia pegar esta força, 25,4, ó. Estou prolongando aqui, certo? 25,4, 94,4. Eu vou aplicar o quê? Eu tenho ali um cateto oposto, tenho um cateto adjacente. Então, eu posso aplicar ali a tangente, né? Então, a tangente desse ângulo alfa vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 94,4. Com isso, eu vou encontrar o valor desse alfa aí, que vai ser de 15 graus. E se eu quiser trabalhar, ao invés de trabalhar com o teorema de Pitágoras, Eu quiser trabalhar, por exemplo, com o seno, também dá. Seno de alfa, que eu já acabei de calcular, vai ser o cateto oposto, que é 25,4, Dividido por R. Como eu encontrei 15 graus, seno de 15 graus, vou obter esse valor, Ele passa dividindo, daí eu vou obter quem? A resultante, 97,7. Pode ser uma outra forma também de calcular, uma maneira aí mais rápida, Para você poder chegar no resultado. Então, seria uma solução alternativa para quem quer conhecer outras formas de resolver os problemas Que envolvam trigonometria dentro de mecânica geral e dentro de resistência dos materiais. Então, até os próximos vídeos.